A expressão do método, tá? Vamos resolver essa questão. Primeiro vamos resolver o que está dentro do parênteses. 35 menos, abre o coxete. 12 mais 5, 17. Mais 10. Fecha o coxete. 35. Agora vamos resolver o que está dentro do coxete. Menos 17 mais 10, 20 e 7. 35 menos 27 é igual a 8. E essa é a resposta final. Ah, como é bom estudar matemática.